A Receita Federal alerta para um golpe. Estão enviando para alguns contribuintes, através de correspondência ou e-mail, uma intimação para a regularização de dados cadastrais. A orientação da Receita Federal para este tipo de golpe é para não acessar o endereço eletrônico constante na intimação, pois poderão se apropriar de seus dados pessoais, bancários e fiscais.